Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje o bate-papo, a dica vai ser Câmbio Câmbio do carro Você está dando atenção aí para o sistema de transmissão do seu carro? Você sabia que O óleo ali também tem prazo? Tem período de troca? Você não sabia? Vamos bater um bate-papo hoje, vamos falar sobre isso Óleo do câmbio do carro Pessoal, vamos lá Transmissão do carro, câmbio Como que é que muitos chamem? Creio eu aí, pelo que eu ando vendo É que 90% das pessoas Não trocam Ou não sabem que tem que trocar o óleo do câmbio Você sabia que esse é um sistema também tão vital Quanto o óleo do motor? O câmbio, pessoal Nós sabemos, é o que traciona ali o carro O que faz o carro se movimentar Sair do lugar É a tração Que vai diretamente para as rodas De acordo com a força do motor Ele traciona E um câmbio que Não está com a manutenção em dia Ele pode gerar problema Marchas arranhando Trepidações Falta de força Vários fatores aí Várias coisas podem acontecer E o que que acontece? Juntamente Com o óleo do motor O óleo do câmbio também tem prazo de validade O óleo do câmbio não é eterno Tem gente que acha que nunca trocou o óleo do câmbio do carro na vida Se você tem um carro automático Principalmente Tem que ficar mais de olho ainda Porque a transmissão ali do carro automático Ela é muito mais dinâmica do que o manual O manual nós escolhemos a hora de trocar a marcha Escolhemos a rotação que a Cada marcha vai andar Agora automático não Como ele já tem o preço aberecido A troca é constante Se ele achar que tem que reduzir, ele reduz Ele achar que tem que aumentar a marcha Ele aumenta e fica nessa Então o atrito ali das peças internas do câmbio É muito maior do que no manual Então a gente tem que ter a tensão redobrada E como eu disse Assim como o óleo do motor O óleo do câmbio também tem prazo de validade E o prazo de validade também é 6 meses É o mesmo prazo do óleo do motor Agora vamos lá Depende do carro Eu não sei qual que é a média de preço pra cada carro Mas aqui do Golbola do meu carro Quando eu fui trocar Eu já vi que ele saiu um pouco mais caro Que o óleo do motor Ou seja, se você for trocar a cada 6 meses Ele vai sair o dobro do valor Uma troca de óleo Então o que eu recomendo Pra gente ter uma vida um pouco mais elevada Das peças internas do câmbio A gente fazer a troca A verificação desse óleo Como é que tá A cada um ano Um ano aí é o 10 mil quilômetros Não vai ter jeito A cada um ano a gente lá Tá dando uma olhada Tem gente que só completa Mas se você completar o óleo do câmbio É igual você completar o óleo do motor Você vai tá contaminando o óleo novo Pode ser que não surta efeito também Pode ser que não adiante muito Então tem que trocar Não tem jeito Tem que trocar também O que acontece? O óleo do câmbio ele é esquecido pessoal Você já mexeu aí no óleo? Já trocou o óleo do câmbio do seu carro? Eu acho que Boa parte das pessoas vão falar que não Então o óleo de câmbio é um item essencial pro carro É um item que Determina a vida útil Aí do seu sistema de transmissão Eu já passei um pouco da troca Aqui desse óleo do câmbio Tem mais ou menos um ano e meio Eu preciso estar fazendo a troca É um pouco caro Isso aqui é uma coisa também Que eu não faço em casa Tem que levantar o carro Toda essa parte de óleo Tem gente que faz em casa Eu tenho um vídeo que eu falei Que eu não faço a troca de óleo em casa Por quê? Porque primeiro Que faz uma sujeira Desgramada Outra Que você tem que ter o local correto Pra descarte do óleo Não adianta você jogar em qualquer lugar Vamos ser conscientes também nisso pessoal Não pode jogar em qualquer lugar E outra Que se você colocar um carro Levantando um macaco O óleo pode ser que não escorra totalmente Porque o carro vai ficar inclinado Pode ser que fique alguma coisa no cardio Não é legal Então por isso que eu não passo em casa Caramba Estou dando um carro vlog aqui com vocês Mas a cidade está vazia Vai ser sábado Realmente O pessoal está respeitando E está certo Vamos lá Mas aí não é o foco do vídeo de hoje Aproveitando que eu tive que sair Eu estou fazendo um carro vlog com vocês Então a hora do câmbio Também é vital Tem que fazer a troca Tem que fazer a verificação Completar Se você tiver aí Não sei Um seis meses Um ano Completar pra passar mais um seis meses Beleza Mas completar pra deixar rodar mais um ano Um ano e meio Não é interessante pessoal Vai estar colocando um óleo novo Em cima de óleo usado O que que acontece Vai misturar Vai contaminar os óleos O que acontece Vai misturar Vai contaminar o óleo Então pode ser ali Que ele não esteja a mesma eficiência Não tenha a mesma eficiência A mesma eficácia Uma transmissão do carro Também é caro Pra gente estar mexendo na transmissão Não é só É o motor do carro Que se torna caro Se tiver que fazer O câmbio do carro A transmissão do carro Também é algo caro Pra se fazer Nem é uma coisa tão barata Assim Igual o pessoal acha Tem gente que acha Que é barato a transmissão do carro Não é Então cuidado é redobrado E impede que Você fique na mão Essa parte de óleo Pessoal É extremamente essencial Tem gente que fala Não, não tem nada a ver Dá pra rodar Dá pra rodar Dá, você vai rodar Você anda dentro da cidade Beleza Agora vamos dizer que Por algum motivo Você pegou estrada Pegou uma serra Foi pra praia Você vai forçar mais o carro Ou seja Vai aquecer mais Todo o sistema Vai aquecer câmbio Vai aquecer ali O cilindro O motor A temperatura vai subir Se o óleo não estiver legal Não estiver bom Pode ser que dê problema Então vamos ter atenção Com os itens básicos De manutenção Duas coisas que eu falo Que a gente tem que olhar Pelo menos semanalmente Dentro do carro Qualquer carro Sendo um carro novo Sendo um carro mais antigo Primeira coisa Que toda semana Verifico O nível do óleo Eu vou fazer um vídeo Falando da verificação Do nível do óleo também Tem gente que Pegou o primeiro carro Tem gente que não sabe Por mais simples Que as vezes Você fala Nossa Não sabe ver o nível do óleo Pessoal Tem gente que não sabe Tem gente que é o primeiro carro Tem gente que não tem muita noção Tem gente que literalmente Vamos dizer Só sabe sentar e andar Então Vou estar fazendo um vídeo Também da verificação do óleo Verificação da água Isso semanalmente A gente tem que fazer Os itens essenciais Para a vida do carro Óleo Óleo E água do radiador Eu vou estar fazendo um vídeo Falando sobre isso Vamos ver Como vai ficar A situação Vou estar fazendo Mostrando aí A verificação do nível de óleo Vou estar fazendo aí Do nível da água Como é que você vai colocar água Qual água você vai colocar Fazer aí um bate-papo com vocês Ou talvez até um Um vídeo mais dinâmico Que não seja carro vlog Falando sobre isso E Porque tem gente que não sabe mesmo Então são os itens básicos É óleo E água Mas o óleo Ele é essencial Para a vida do motor O óleo do câmbio Não tem como a gente Ficar olhando muito A verificação do nível dele É feita por baixo Então não é uma coisa Que a gente consegue fazer Constante Por isso que eu falo É bom a gente dar uma verificada Uma olhada A cada mais ou menos Um ano A gente dar uma verificada Aí no óleo do câmbio Porque é essencial O que que vai melhorar? Vai melhorar a parte de aquecimento Você tendo um óleo bom Um óleo limpo Um óleo novo Parte de aquecimento O câmbio aquece menos Menos aquecimento Quer dizer o que? Maior vida útil Maior durabilidade das peças Maior durabilidade Menos aquecimento Trocas de marchas Mais suaves Menos enroscadas Porque A lubrificação ali Ela está 100% Então a chance do atrito É diminuído muito Então melhora As trocas das marchas Fica mais suave Mais tranquilo Então o óleo também Do câmbio é essencial Muita gente não dá atenção Mas é um item Essencial Para a vida útil do carro Pessoal Não sei se vocês estão gostando Desse tipo de conteúdo Mas Agora eu vou focar um pouco Nessa parte de carro vlog Com os dias pela situação Se vocês tiverem sugestão De dicas aí Para vídeo Manutenção Falando sobre Abordando algum assunto Deixa nos comentários Dá uma força aí Para a gente Se você não é inscrito Se inscreve no canal Dessa força aqui Dessa moral para a gente Deixa o like nesse vídeo Ajuda aí a divulgar Nos conteúdos As redes sociais Dá uma força aí Para a gente pessoal Beleza? É isso aí pessoal Foi o vídeo de hoje Foi esse Então tamo junto Até o próximo vídeo Falou Fui